Boa tarde, senhora presidente, boa tarde demais deputados. Venho à tribuna discutir, divulgar e comentar o resultado da consulta pública sobre o armamento da Guarda Municipal realizada no município de Niterói no último domingo, dia 29. Eu já havia me pronunciado aqui nessa tribuna, já havia participado de uma audiência pública da comissão de segurança dessa casa realizada na Câmara de Vereadores de Niterói, contrário à proposta de armamento. A gente entende que o Brasil tem que fazer uma discussão séria sobre a sua política de segurança. Defendemos a unificação e a desmilitarização das polícias. Achamos que é possível, numa discussão mais ampla, até se inserir a possibilidade de se refletir sobre, em determinadas situações, a municipalização de polícias em capitais ou em grandes cidades. Mas somos contra arremedos policialescos na política de segurança pública, como é o que se desenha o projeto de armamento das guardas municipais. A Constituição é muito clara quando define quais são as suas forças policiais e quando define, obviamente, que a política de segurança pública é mais ampla do que a obrigação das suas polícias, sendo o papel do Estado e da sociedade, mas as suas polícias estão muito bem delimitadas. Querer avançar para formar polícias municipais, ostensivas, concorrentes às polícias militares, sem mecanismos de controle efetivos, sem previsão orçamentária para isso, fazendo com que os municípios retirem dinheiro de outras áreas para canalizar para a formação de polícias. É, no final e nas contas, uma concessão à pressão do populismo policialesco que nada contribui para a consolidação de uma política de segurança pública voltada para a proteção da vida, baseada na prevenção, na inteligência e na garantia dos direitos da população. Fizemos esse debate na cidade, contribuímos com o Comitê contra o Armamento da Cidade. Na última semana, ao percebermos fragilidades na estrutura organizacional, nos manifestamos, acionamos a OAB, uma das entidades convocadas pela Prefeitura, para fiscalizar o pleito, acionamos o Ministério Público, cobramos da Prefeitura que abrisse espaço para que a sociedade se via organizada, através do posicionamento contrário ou favorável ao armamento da guarda, pudesse participar da fiscalização e participamos e acompanhamos a fiscalização da consulta. Foi um processo com muitos problemas organizacionais, uma empresa contratada com dispensa de licitação na semana da realização da consulta, mas mesmo com toda a organização, o que a gente viu foi uma experiência de democracia importante na cidade de Niterói. Votaram milhares de pessoas, 70% disse ser contrária ao armamento da guarda municipal, e apenas 30% apoiou a proposta do prefeito de armar a guarda municipal. Essa é uma vitória importante, porque no momento onde a gente vê a mobilização dos discursos de ódio, no momento onde a gente vê a mobilização daqueles que querem colocar a questão armamentista como saída para os conflitos que a sociedade brasileira enfrenta, a gente tem na cidade de Niterói a reafirmação de outro caminho, o caminho daqueles que querem discutir segurança pública sim, mas de uma perspectiva cidadã, garantidora de direitos, de uma perspectiva baseada em parâmetros constitucionais, em parâmetros voltados para a preservação da vida, e não para a criação de mais animosidade, de mais tiroteios, e da possibilidade de colocar em risco a maior parte da população. No momento onde crescem discursos de ódio, a cidade de Niterói consegue, a revelia da vontade do próprio prefeito, reafirmar a sua posição contrária a essa perspectiva, e favorável, então, que a gente abra um novo debate. Defendemos que Niterói faça uma conferência, mobilizando os bairros, as comunidades, as favelas, para discutir um plano municipal de segurança pública popular, baseado na participação dos diferentes setores da sociedade, que mobilize a sociedade para atuar nas causas da violência, na prevenção de homicídios, na construção de políticas públicas intersetoriais, que fortaleçam as diferentes ações, que garantam direitos, que combatam a desigualdade, e que, portanto, contribuam para a diminuição dos conflitos e das condutas que atacam a população e que aumentam a violência. Essa é uma proposta que a gente, desde já, coloca para a Prefeitura de Niterói, para os vereadores e para toda a população da cidade. Temos que aproveitar o momento de mobilização e fazermos uma discussão participativa, mobilizadora, para construirmos, de fato, uma política de segurança pública que seja transformadora, que seja coerente com uma sociedade democrática. E queremos também trazer para cá uma reflexão sobre um evento que ocorreu ontem aqui na Assembleia Legislativa com a participação da Unicef, com a participação do deputado estadual Renato Roseno, do Ceará. Foi feito aqui um evento voltado para a discussão sobre a prevenção de homicídios na adolescência. A Unicef, junto com a Assembleia Legislativa do Ceará, desenvolveu um projeto pioneiro no Estado do Ceará, realizando um verdadeiro levantamento sobre as causas de homicídios entre os adolescentes daquele Estado. O resultado foi um grande mapeamento centrado em caso por caso, um levantamento biográfico da constituição das causas, na reconstituição das trajetórias de vida daqueles jovens que foram vítimas de homicídios para se pensar, de fato, políticas públicas que possam atuar na prevenção dos homicídios. Na parte da manhã, quatro deputados aqui da Casa participaram dessa reunião e eu pude participar na parte da tarde junto com os representantes da sociedade civil. É fundamental que a gente aqui no Rio de Janeiro, um dos Estados onde mais morrem adolescentes vítimas de homicídio, lembramos que os homicídios são a principal causa de morte de jovens negros no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. É fundamental que a gente refaça essa discussão aqui no Rio de Janeiro e pense políticas nas diferentes áreas que possam proteger a nossa juventude da violência e criar um calendário de ampliação, de aplicação de políticas públicas que sejam, de fato, garantidoras de direitos. Essa é parte de uma política de segurança pública que a gente quer fazer em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Que a gente possa garantir direitos, alterar condições que sejam alimentadoras da violência e ter polícias e uma política de segurança voltada para a prevenção à violência, para a defesa da vida e garantia da paz. Obrigado.